A balada, a jovem que não quer se identificar, mostra o ferimento na mão. Ela foi atingida por uma bala perdida. A jovem é motorista de um aplicativo e ela havia acabado de começar uma corrida com a passageira que estava ao seu lado. Elas então pararam em um semáforo da avenida Bela Vista. Naquele momento, ela ouviu um barulho estranho, mas ela achou que eram fogos de artifício. Só depois, ela se deu conta que um tiro havia entrado no carro e atingido a mão dela que estava sob o volante. O tiro veio nessa direção e acabou ficando alojado bem aqui na porta. Foi quando a pessoa falou pra mim, abaixa que é tiro. Aí eu abaixei, ela perguntou se eu não conseguiria dar uma resinha, mas eu não consegui porque tinha muitos veículos atrás. E ela falou, desce do carro. Foi quando eu desci do carro. E ela, graças a Deus, estava na hora com a mala e dentro dessa mala tinha uma toalha. Onde ela me emprestou, eu passei no meu dedo, ela falou pra eu fixar bem, pra evitar o sangramento. A jovem, que tem 27 anos, comprou o carro há menos de um mês para trabalhar como motorista. E acabou vítima da violência. Nós compramos ele recentemente, pra trabalhar, né? Ter uma renda extra pra nossa família. E aconteceu. Ela foi socorrida para o hospital pela própria passageira. Por causa do tiro, perdeu um dedo da mão esquerda. A jovem, que tem dois filhos, nunca imaginou passar por uma situação desta. Muito triste, né? Porque a gente tem tantos planos, tem tantas coisas, né? E meu esposo, estávamos pensando, inclusive, até em fazer a faculdade agora no meio do ano. Mas, infelizmente, não vai poder, né? Mas, graças a Deus, eu estou bem, né? Pelo menos isso. A bala perdida que atingiu a motorista veio da execução do ex-cabo do exército, Luan Henrique da Silva Neto. O crime aconteceu a poucos metros do carro da jovem. Luan foi morto com vários tiros de fuzil no Jardim Bela Vista. Ele foi acusado de participar da morte da filha de um ex-deputado, mas acabou absolvido. Os atiradores ainda não foram identificados. Os atiradores ainda não foram identificados.